É neste sábado o mais esperado evento imobiliário de Santa Luzia. Primeiro feirão da Casa Própria MRV. APs de dois quartos, lazer pra família toda e segurança 24 horas na região do São Benedito. Entrada em até 60 vezes, 100% de financiamento e preços a partir de apenas 139 mil reais. Venha conhecer seu novo AP, que a MRV vai te levar de motorista. Primeiro feirão da Casa Própria MRV. Somente neste sábado na Praça da Estaçãozinha, Rua do Comércio 476 Centro. MRV. MRV.